E agora eu estou na casa mais tradicional da cidade. Há 25 anos em Bauru, Baby Búfalo Churrascaria e Restaurante oferece a você esse espaço todo especial e climatizado pra você fazer diariamente o seu almoço ou então o seu jantar que acontece de segunda a sábado. Olha as imagens deliciosas dessa picanha fatiada que é um dos pratos que você encontra aqui. E vale a gente falar sempre dessa sala especial que é a sala VIP. É uma sala onde você pode fazer a sua reunião de trabalho ou então o seu casamento, seu aniversário com sistema de som e imagens incríveis. Agora onde é que você encontra a melhor carta de vinho de Bauru? É claro que é aqui no Baby Búfalo com mais de 70 rótulos à sua disposição. E a comodidade tem o estacionamento próprio e conveniados bem em frente aqui na rua Ezequiel Ramos, 752 com o telefone 3232-1818 Baby Búfalo Churrascaria e Restaurante o ponto nobre da picanha fatiada.